Tia Simone Rigg nasceu em 4 de janeiro de 1998, na cidade de Manchester, na Inglaterra. Ela era filha de Lynn Ahmed e Lee Rigg. Lynn já tinha outros três filhos que foram enviados aos cuidados de famílias amigas do Serviço de Proteção à Criança, uma espécie de conselho tutelar, devido a relatos de violência doméstica e maus tratos. Por conta desse histórico, o mesmo Serviço de Proteção à Criança foi até a residência de Lynn para adverti-la de uma nova intervenção, caso eles recebessem outra denúncia referente a maus tratos contra a tia. Tia era a única filha que morava com os pais e, por conta disso, cresceu sozinha. Mesmo que sofresse com a negligência dos pais, a menina aparentemente era uma criança como qualquer outra. Gostava de animais, de brincar e ia à escola para ver os coleguinhas. As advertências a Lynn parecem não ter surtido efeito e não demorou muito para que novas denúncias fossem feitas ao Serviço de Proteção à Criança. Em várias ocasiões, Lynn tentou tirar a própria vida e foi por causa desses incidentes que, no início de 2008, tia foi colocada sob custódia da irmã de sua mãe. No entanto, a menina não se adaptou e, mais tarde, foi decidido que ela poderia voltar a morar com a sua mãe. Com o passar dos anos e mesmo com uma vida sofrida desde muito nova, tia era feliz, pelo menos tentava ser. Ela era uma criança muito divertida e gostava de assistir jogos de futebol, mesmo que fosse algo incomum para alguém de sua idade. Quando chegou à pré-adolescência, tia frequentou a Albion High School e era considerada uma garota bem educada e cheia de amigos. No dia 3 de abril de 2010, por volta das 2 da tarde, Lynn recebeu um telefonema do tio de sua filha, John Neagle Malen. Ele perguntou se tia poderia ir até sua casa para tomar conta de sua filha enquanto ele resolvia um problema de trabalho e ela concordou. A garota tinha um bom relacionamento com o John e o visitava com frequência. Eles normalmente conversavam sobre futebol ou problemas familiares, que eram muitos. Um dia antes, em 2 de abril, tia foi visitar John para ver um novo cachorrinho que ele havia comprado. Além disso, os dois também costumavam se encontrar regularmente na casa de sua avó, Shélia, para reuniões de família. John havia se divorciado recentemente e, de acordo com algumas fontes, ele tinha dificuldades para se manter em um emprego. Por volta das 3 da tarde do dia 3 de abril, tia, que tinha 12 anos, chegou à casa do seu tio, mas a filha dele não estava lá. O time favorito de futebol dela, o Manchester United, estava jogando naquele dia. Então, tia e John tiveram uma breve conversa de como o jogo estava indo. Minutos depois, John deu à garota um medicamento antipsicótico que o médico havia prescrito para ele por conta de sua esquizofrenia. O remédio causa sonolência e não demorou muito para que tia ficasse semi-inconsciente. Eu não consegui encontrar informações a respeito de como ele conseguiu fazer a menina tomar isso, mas, ao que tudo indica, ele disse para ela se tratar de outra coisa e, por ela ter uma certa confiança nele, acabou tomando. Com a menina completamente sem reação, John a carregou para o quarto de hóspede no andar de cima e, lá, ele fez com ela as coisas mais absurdas que vocês puderem imaginar e sabem que eu não vou detalhar aqui. E, na sequência, ele tirou a vida dela. 45 minutos depois, John fez uma ligação para a polícia. A telefonista que atendeu a ligação relatou que ele estava extremamente calmo ao contar como ele havia tirado a vida de sua jovem sobrinha. Após confessar o que fez, a atendente perguntou o motivo e John simplesmente falou, porque eu quis. Os policiais chegaram ao local dois minutos depois e, imediatamente, o prenderam em flagrante. Ao checarem o quarto de hóspedes, encontraram o corpo de tia Riggie, que estava usando apenas suas meias e com as mãos amarradas para trás com um cadarço de tênis. Em 8 de abril de 2010, John compareceu pela primeira vez ao tribunal. Nesse mesmo dia, Lin, mãe de tia, desapareceu. Um amigo próximo relatou que ela havia desaparecido por volta das 11 horas e tinha deixado um bilhete dizendo que iria se encontrar com sua filha. Como ela era a principal testemunha do caso, o julgamento foi adiado. A polícia fez uma rápida busca na casa de Lin e notaram que ela tinha levado vários pertences pessoais de tia com ela, além de algum dinheiro. O oficial responsável emitiu um comunicado para todas as unidades ficarem em estado de alerta, pois devido a seu histórico, Lin poderia tentar fazer algo contra si mesma. O corpo de bombeiros, um helicóptero e cães treinados foram utilizados nas buscas, mas Lin não foi encontrada. No entanto, no dia seguinte, uma amiga de Lin ligou para a polícia e informou que a mulher estava em sua casa. Em 4 de outubro de 2010, o julgamento de John recomeçou. A primeira informação no julgamento foi focada em torno do relatório do médico legista, onde dizia todos os absurdos que John fez com o tia. Ainda de acordo com esse relatório, a principal causa do óbito foi devido à supressão de ar de forma mecânica, com o uso de uma corda de violão. Durante uma batida policial na casa de John, os agentes encontraram muito material infantil em seu laptop e telefone celular, e tudo isso foi usado contra ele no tribunal. Investigações posteriores descobriram que John também distribuía esse material para criminosos que gostavam de menores, e depois veio à tona a informação de que ele já tinha antecedentes criminais. 20 anos antes do crime contra a tia, John havia sido condenado por roubo. Embora ele tenha confirmado várias vezes que não tinha motivos para explicar por que fez o que fez, Sua defesa argumentou que John estava ouvindo vozes nas semanas que antecederam o crime, e por isso estava tomando uma medicação específica para esquizofrenia. Porém, o juiz rejeitou essas alegações e decidiu condená-lo à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Após o julgamento, Lynn fez uma declaração à mídia, em que disse o seguinte, Tia era a minha menininha. Ela estava sempre feliz e nunca triste ao meu lado. Ela levava um sorriso a todos que a conheciam. Era amada por todos, família e amigos. Mas para mim, ela não era apenas minha filha. Ela era a minha melhor amiga. Não passo um dia sem que eu não pense nela. Eu a amo e sinto muito sua falta. Sempre amarei. Após o crime, foi publicado um relatório com questões relativas a inúmeras falhas dos serviços sociais. O relatório afirmava que diversos assistentes sociais poderiam ter intervido para proteger Tia dos graves problemas comportamentais sofridos por sua mãe, que era viciada em entorpecentes e tinha ficha criminal. O relatório concluiu que os assistentes sociais tinham uma percepção excessivamente otimista e irreal da capacidade de Lynn de cuidar de seus filhos e não conseguiam ver o caos e o perigo da vida familiar da menina. No entanto, não foi Lynn que tirou a vida de Tia. Os outros filhos dela foram colocados aos cuidados de outras famílias e John Maiden, por ser tio das crianças, tinha acesso a elas. Portanto, apenas tirar Tia de sua mãe, talvez não teria livrado a menina dos atos horrendos que sofreu. Para se ter evitado isso, só se o serviço de proteção tirasse a guarda e também proibisse qualquer outro familiar de ter contato com ela. Mas nós sabemos que não é assim que as coisas funcionam. Em 19 de outubro de 2012, um irmão mais velho de Tia, chamado Marcel, foi preso por esconder armas e munições na casa de sua mãe. Antes de sua prisão, a polícia suspeitava que ele também estava envolvido com uma gangue local. Por conta desse crime, ele acabou sendo preso e condenado a 7 anos e 8 meses. O funeral de Tia foi realizado na igreja St. James no dia 28 de abril. Centenas de pessoas foram à cerimônia de despedida em Chitran Hill para prestar suas últimas homenagens à menina. Para homenagear Tia, o funeral não foi tradicional e todos os convidados usaram rosa. E seu caixão também era rosa, pois era a cor favorita dela. Após uma oração coletiva, 12 balões foram lançados. Cada balão simbolizava cada ano da curta vida da garota. Embora agora esteja claro que John Maiden tinha uma séria obsessão por conteúdo impróprio infantil e a intenção de realizar suas fantasias profundas, ninguém sabia o que estava para acontecer, pois não havia sinais de alerta ou condenações anteriores relacionadas a crimes da mesma natureza que ele cometeu. Pessoas próximas à família viam John como um homem normal e que não levantava nenhuma suspeita. A relação dele com Tia era uma relação que pode-se dizer que era normal entre um tio e uma sobrinha e a menina ainda confiava e gostava dele, como eu já mencionei. É como dizem, às vezes o perigo está mais perto do que imaginamos.